Oi, docinho! Hoje o Prepara Informa traz para você notícias sobre o 13º para a CLT. Nós estamos aqui com o objetivo de elucidar ou tentar ajudar a esclarecer a seguinte dúvida. Quem teve, ao longo de 2020, o contrato de trabalho suspenso, vai receber o 13º? E quem teve sua jornada de trabalho reduzida por conta da pandemia, irá receber normalmente o 13º? Com que valor? Portanto, se uma dessas é a sua dúvida, fique com a gente. Se liga que o Prepara Informa já explica tudinho para você. Enquanto a gente está junto, não se esqueça aí de deixar o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para você ficar por dentro, receber na hora todos os nossos informes e tudo mais que o Prepara vem sempre preparando especialmente para você. E para tirar todas as suas dúvidas, o Prepara Informa pesquisou tudinho para você. Encontramos no G1 que foi divulgada pelo governo uma nota técnica. Nessa nota técnica, consta o seguinte. O 13º será calculado assim. Vamos começar pelo trabalhador que teve sua jornada reduzida ou salário reduzido em alguns meses durante a pandemia. Segundo a nota técnica, isso não vai afetar o 13º desse trabalhador da jornada reduzida. Ele irá receber com base no salário de dezembro, sendo que ele irá receber integral. Independente se ele teve essa jornada reduzida, isso não vai afetar o valor do 13º. Vai receber normal. Então, nossa primeira pergunta já foi respondida. Agora vamos para a segunda. O trabalhador que teve seu contrato suspenso durante alguns meses durante a pandemia. Para isso, vamos supor o seguinte. Vamos supor o trabalhador com um salário de R$ 2.400,00, para facilitar aqui a nossa conta, e ele teve a suspensão de seis meses do seu contrato de trabalho ao longo de 2020. Então, vamos lá. Ele trabalhou seis meses e teve a suspensão por seis meses do seu contrato de trabalho. Nesse caso, o cálculo iria ficar da seguinte forma, segundo a nota técnica. R$ 2.400,00, você vai dividir por 12 meses de trabalho, que daria R$ 200,00 por mês. E vai multiplicar pelos meses que foram trabalhados. Esses meses trabalhados, no caso assim, se de repente foi suspenso e ele não trabalhou o mês todo, para contar como um mês trabalhado, tem que ter o período de 15 dias. Então, se ele trabalhou seis meses e foi suspenso durante seis, para os cálculos do décimo terceiro, funciona dessa forma. R$ 2.400,00. Aí, no caso, vai dividir por 12 meses, vai dar 200, vezes seis meses. 200, vezes seis meses, ele irá receber, nesse caso, R$ 1.200,00 de décimo terceiro. A nota técnica ainda esclarece o seguinte. Não há um impedimento para que esse empregador esteja pagando o décimo terceiro ao trabalhador suspenso. Isso pode ser feito por meio de acordo coletivo, acordo individual, ou até mesmo pela própria vontade do empregador. Ainda é lembrado o seguinte. A nota técnica não tem força de lei. Mas ela há um intuito, tanto de um esclarecimento com relação à sociedade, quanto a parar um pouco com essa coisa de expectativa, de insegurança no trabalhador. Então, a nota técnica tem mais um caráter informativo do que uma força de lei, vamos supor. A primeira parcela do décimo terceiro, ela deve ser paga até o dia 30 de novembro. E a segunda parcela, até o dia 18 de dezembro. Hoje é dia 18 de novembro de 2020. O importante é a gente entender que foi funcionado da seguinte forma. No caso da redução da jornada de trabalho, décimo terceiro, normal, não interfere. Salário de dezembro. Sempre o salário de dezembro. E no caso da suspensão de trabalho, o trabalhador vai receber esse décimo terceiro com base nos meses que ele trabalhou. Contando de 15 dias para frente. Então, 15 dias ou mais de trabalho, contam como um mês. Resumidamente. Espero que o preparo de hoje, o nosso preparo em forma, tenha ajudado a esclarecer e tirar algumas dúvidas que tenha sido importante para você e útil para todo mundo. Obrigada, a gente fica por aqui. Um beijo. Até a próxima. A qualquer momento a gente volta. O preparo de hoje informa o seguinte. No dia 11 de novembro de 2020, o governo do estado do Rio de Janeiro e a Rio Previdência divulgaram oficialmente o novo calendário de dezembro, que ficou da seguinte forma. Previsto para o dia 1º o pagamento da folha de novembro, referente a novembro, e então sairia no dia 1º de dezembro para os servidores estarem recebendo. E previsto ainda, para o dia 15 de dezembro, o 13º. Sendo que o 13º teve uma questão da parcela aí, que ao longo do ano tinha uma data referente a aniversário que a pessoa recebia a primeira parcela, mas até um determinado momento. Dali para frente, se foi março ou abril, as pessoas com a data de aniversário, depois com a pandemia, já foi cortado isso. Então, no caso, a previsão é de que seja acertado o 13º no dia 15. E no caso aí, fechando esse ano de calendário de pagamento, né? Fazendo esses pagamentos certinho, tudo estaria em dia. A gente torce aí para que aconteça isso com todos os servidores aí do estado do Rio de Janeiro. A previsão ainda, segundo o site da Rio Previdência, para o ano que vem, é de que em janeiro seja feito da seguinte forma, que esses servidores do Rio de Janeiro passem a receber no 5º dia útil. Tomara que isso aconteça, porque até hoje está sendo feito normalmente no 10º dia útil. Então, aí daria uma boa diferença, com certeza. Então, ainda queria dizer que a prefeitura, o que eu li a divulgação sobre a prefeitura do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, a previsão para pagamento do 13º da primeira parcela é agora, no dia 20 de novembro de 2020. Então, o Prepara e Informa fica por aqui. A qualquer momento a gente volta. E o resto a gente agora fica torcendo para que esses calendários aí sejam cumpridos certinho, né? Depois de um ano tão difícil que tudo se acerte. Obrigada, um beijo. Ah, e por favor aí, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber aí todos os informes e tudo mais que o canal Prepara tem para você. Eu sou a Dani e se inscreva no canal Prepara Vai Dani, que a gente está lá te aguardando. Um beijo. E se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça aí de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro, receber todos os nossos informes e tudo mais que o canal Prepara tem especialmente para você. E se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça aí de se inscrever no canal.